Ainda Messi a jogar com o Fabregas, lá vai Messi, ai ai ai, lá está, 8, 3 de Messi, 8 a 0, 8 a 0, Messi a marcar 3 e a ultrapassar Ronaldo na lista dos melhores marcadores até amanhã em Levante. 3 de Messi, 5 no campeonato de exibição, absolutamente assombrosa do argentino. É uma coisa, é uma coisa do outro modo, simulação para sentar primeiro Álvaro André.